Então, gente, eu queria passar a palavra aqui para esses três convidados de ouro, o Beto Paradeira, o Baby Arm e o Xande Paradeira, grandes nomes da velha e grandes especialistas da classe. Muito obrigado. Passo aí a palavra, não sei qual dos três gostaria de começar. Eu acho que o Baby é o mais velho, né, o mais velho tem que começar. Eu até posso começar, pessoal, tá bom, vou fazer assim, eu vou começar porque a minha parte aqui era identificar no barco algumas coisas que a maioria do pessoal, mas desculpa, a maioria não, alguns dos velejadores fazem errado e que fazem com que o cara não consiga sequer ter o barco no ponto, porque o barco está mal montado já de terra, porque tem aí algumas coisas que simplesmente não funcionam, tá bom? Então, eu vou fazer essa minha parte. O que você acha, Beto? Cinco minutos, por aí? Isso, Baby Arm, pode ficar à vontade. Ei, Bruno, como é que inverte a câmera aqui? Olha lá, pessoal, vou começar de proa pra popa. Tá, pessoal, vamos começar daqui, ó. Pé da buja aqui, vocês conseguem ver legal? O pé da buja aqui, pessoal, é uma coisa que por mais simples e banal que pareça, tem gente que, em geral, tem um cabo gigante aqui que não corre, tenta fazer uma redução de quatro pra um que não cabe de jeito nenhum, ou põe uma redução de um pra um com lais de guia aqui, que não tem espaço pra caçar o suficiente, tá? Então, pessoal, o pé da buja, o ideal é isso aqui, ó. É um cabinho preso aqui numa manilha, a qual vai servir pra passar o cabo de novo. Ele sai da manilha, passa na buja, passa na manilha e vai pra trás, um cabo fino, de espectra, tá ok? Isso funciona, tá bom? E aí morde lá. Conforme for, quem não tem aquele mordedor e tá começando, até dá pra usar como a gente usava antigamente, que era passar o cabo aqui e dar um lais de guia nele mesmo. Mas precisa ser um cabo bem fininho e não é o ideal. Como já é permitido aquilo, o ideal é que a gente faça assim. Sem lais de guia, sem aumentar a redução, é simples. Sai de baixo, passa na vela, passa na manilha e vem pra trás. Marina, você me ajuda aqui na iluminação, por favor? Pessoal, vamos pra próxima aqui, ó. Esse nó aqui da buja aqui, tá legal? Esse nó da buja de prender escota, ele é mais importante do que parece. Tá? Por quê? Porque quando a gente usa muito a contra-escota, esse nó da buja, ó, a contra-escota... Pega aquela luz lá, por favor, Marina, que traz aqui. Esse nó da buja aqui, ó, se a gente tem esse rabo muito comprido por algum motivo, a gente não consegue ter a buja no ponto certo. Então, esse nó tem que ser de uma certa maneira que ele fique o mais próximo da buja possível. Mais próximo da buja possível aqui, tá bom? Tem esse sistema e tem um sistema que funciona muito. Qual que é o problema desse sistema aqui, ó? Que é o que eu uso e a gente acaba usando e acaba sendo um sistema simples. O problema dele é que o nó, o cabo sempre cede um pouquinho, esse nó direito sempre cede um pouquinho, ele acaba se afastando, tá bom? Aí, quando ele se afasta, você caça a contra-escota e, mesmo assim, você não consegue deixar a parte de baixo da buja caçada. Segura aqui um pouquinho. Aí tem aquele outro sistema que o pessoal passa a escotar dupla e aí faz assim, ó, no olhar da buja, tá? Esse funciona bem também, funciona muito bem. Porém, esse sistema, primeiro, eu já vi de acontecer de correr um pouco, número um, e, número dois, que quando você caça a contra-escota, a buja, ela pode ficar um pouco assim ou um pouco assim. Entretanto, são as duas maneiras que você tem para fazer isso daí. É de uma maneira simples, tá? Tem o sistema, se o pessoal costura a cabo e aí fica legal também, mas o importante é que esteja bem próximo da buja. Tanto a escota, quanto a contra-escota que vai puxar. Por causa disso daqui, ó. Então, se a gente tem a contra-escota, se a gente tem o punho da buja bem justinho, entre a escota e a contra-escota, você consegue esticar a buja aqui. Se você não tem isso daqui, a sua buja, vamos supor, vai estar com o rabo entre a escota e a contra-escota, vai estar com o rabo e desse rabo vai sair o punho. Muito bem, você vai ter a sua buja muito mais barriguda. Ok? Vocês entendem? Não sei se deu pra entender, pessoal. Juan, pessoal, no caso de vocês acham que tem alguma dúvida, tem que avisa. Deu pra ver aí. Oi? Deu, deu, deu pra ver bem. Deu pra ver, né? O cabo precisa estar bem justo, os dois nós precisam estar bem justos no punho da buja. Muito bem, pessoal. Vamos aqui pra outra coisa que eu vejo o pessoal negligenciar demais. tá bom? Tô indo da proa pra polpa. Agora, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos a esteira do nosso barco. que eu descobri que pra eu ter o shape que eu quero no vento muito fraco ou muito forte, eu tenho tela assim, ó. não faz sentido entrar na merreca com uma esteira caçada desse jeito. A vela aqui assim, ó. Não faz sentido. Precisaria estar até mais caçada. Aí a gente abre mão do recurso que poucos de vocês usam, que é isso daqui, ó. É a contra-esteira, pessoal. Eu falo com os meus garotos pra gente mexer sempre na contra-esteira. Ó só. De repente, você já não tem mais tanta atenção aqui e você tem a função que você... O objetivo que você queria que era ter a esteira caçada lá atrás sem arregaçar tudo aqui embaixo, ok? Então, você tem a vela mais plana, principalmente da cruzeta pra cá, sendo que isso aqui não é mais o que vai te limitar, ok? Esse é um recurso que tem que usar bastante. Infelizmente, as velas de hoje dão um pouquinho menos desse recurso do que dava antigamente, mas ainda assim tem que usar bastante, tá bom? Isso é bastante negligenciado. Pessoal, ali em cima nós temos outro problema muito negligenciado que é a altura da mestra, tá? A altura da mestra os caras vão velejar e simplesmente esquecem que o cabo cede. Aí a gente vai lá falar pra pessoa caçar cima aqui de trás, né? Vai lá pra pessoa caçar aí vai a menina e naturalmente a menina não tem força pra caçar o que precisa, tá bom? Porque não vai mais, tá? Então, aqui vai o truque, pessoal. Você vai dar uma volta de fiel aqui. Quem não sabe dar volta de fiel aproveita pra aprender agora na quarentena. Uma volta de fiel ou pode ser até outro tipo de laçada, mas o que importa é que ele tem que sair fácil. e você passa no pau de espir. Ok? Passou no pau de espir, você simplesmente segura essa ponta daqui e com o pé você caça até o cabo. Ok? Como tem um rebite lá em cima limitando, dificilmente você vai passar da marca da vela. Ok? Esse é um truque importante, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Pau de espir, volta de fiel ou outro nó que você consiga soltar fácil. Esse aqui eu tô soltando só com uma mão. Tá bom, pessoal? O que nós vemos de vela baixa em pleno campeonato brasileiro, em plena Copa da Juventude, campeonatos importantes, é impressionante. Vamos vindo pra trás aqui. Ah, não. Antes disso. Testa, turma. Testa aqui, ó. Nós temos uma redução de dois pra um aqui, ó. Eu puxo dois comprimentos de cabo, vem um comprimento de bela. O cabo faz a volta aqui, nós temos dois pra um. E aqui, nós temos mais dois pra um. É permitido e é importante que tenha, pessoal. Não se contentem com dois pra um só na vela. Não se contentem com isso, por favor. Porque no vento forte você precisa caçar isso pra valer. A beça mesmo, tá bom? Isso é outra coisa que eu vi muito. O pessoal não tá nem aí. Ah, dá uma caçadinha aí. Qualquer coisa tá bom, tá? Então, não se esqueçam. Dois aqui e dois no moitão lá embaixo, ok? É permitido. É class legal. Burro, pessoal. Burro, cansei de ver barco que só tinha oito pra um. Nós aqui temos dois vezes dois, quatro, vezes dois, oito. Tá? Entretanto, aqui embaixo tem mais dois. Dezesseis pra um. Certifiquem-se que o barco de vocês tem dezesseis pra um. Certifiquem-se que o moitão de vocês está funcionando, gente. não custa nada. Pega o moitão, ah, não tem, custa caro. Pô, seu amigo tem. Vem com seu amigo, ele tem. Pega emprestado e tal. Não é difícil, não é caro, não é difícil como um burro de laser. É um negócio que qualquer um consegue, precisa estar funcionando direito, ok? Vamos pro próximo ponto aqui. O que que era? Aqui, ó. Reiki. Pessoal, Reiki é outro assunto. Quantas vezes nós vemos em terra três pessoas pra caçar o Reiki, né? Por quê? Porque nenhum dos moitões está funcionando aqui e, principalmente, o moitão lá do top também não está girando. O maior problema daquele moitão lá do top não girar é que ele acaba quebrando. É o que, filha? Pra filmar eu? Não, não precisa. O maior problema daquele moitão do top lá é que ele acaba quebrando e pode rasgar o mastro. Numa dessas, você perde o mastro à toa, tá bom? E a outra questão é, esse treco, cara, ele, você tem que ter força, ele tem que estar fácil pra você mexer, ó, na mão, com uma mão aqui, ó. Pronto. Tá bom? Simples. Caprichem nisso daí, porque vocês usam muito isso daí. Vamos lá. Esteira, pessoal. Posso acrescentar uma coisa aí do Reiki? Pode sim. Pode sim. Então, tem muita galera que eu vejo que com o mastro antigo, como o ângulo do Reiki estava torto, o aço foi comendo o mastro. E aí, quando eles vão afogar, o Nicopreis, ele engata sempre no mastro. Você entende o que você fala? É, na calha. É, na calha. Então, muitas vezes, o problema é que o ângulo desse Reiki está muito à popa em relação a onde está o pé do mastro. Então, ele está puxando, desta maneira, fazendo como na serra. Então, tem que olhar sempre essa posição. Galera que veleja com o mastro mais para frente, tem que também ajustar a posição do seu Reiki. É. não demônio com isso, não. Tá? É isso aí. Não só isso, como aqui, ó, onde ele vai, onde ele está aqui próximo do mastro, você pode amarrar um cabo em torno do mastro. Aquele aqui, ó. você pode amarrar um cabo em torno do mastro aqui, não sei se deu para ver. No Reiki embaixo, isso também evita que dê aquela puxada lá para trás que o Juan está falando. Sim. Precisa tomar cuidado, pessoal, porque o mastro bem cuidado dura 10 anos, o mastro mal cuidado dura 2. Simples assim. É... Bom, vamos lá. Esteira. Mesma coisa, turma. Então, o cara quebra essa alcinha aqui de trás. Consegue chegar aqui, Marino? O cara quebra essa alcinha aqui de trás, por exemplo. Tem mais, tem mais. E o cara simplesmente passa a dar um leis de guia na vela. Ele dá um leis de guia na vela, ele perde uma redução. Então, o cara que tinha 4 para 1, passa a ter só 2 para 1, o que é pouco para esteira. Isso quando o cara tem uma redução dentro da retranca. Porque muitos não têm. Muitos só têm esse cabo que vem aqui e vai direto para o mordedor. Inclusive, no Mundial da Juventude, a retranca que eles fornecem, esse cabo vai direto para o mordedor. Eles permitem você colocar um, mas eles não fornecem. Então, pessoal, isso faz diferença. Não só, ah, mas eu consigo caçar. Mas não se trata de você conseguir caçar. Se trata de você conseguir caçar com a precisão total. Tá? E com a vela está fazendo alguma força. Tá? Porque se você não tem redução, você não tem essa precisão. Tá bom? Então, pessoal, 4 para 1 na esteira, 4 para 1 na testa, 16 para 1 burro. Tá bom? E agora, vamos para a bolina. Olha, a bolina seguinte, olha. A minha bolina aqui, olha, ela está com joguinho. Poderia estar com menos jogo. mas entre eu ter ela com um pouquinho de jogo ou ter ela com jogo nenhum e não conseguir mexer no contravento, eu prefiro ter ela com um pouquinho de jogo, tá? Porque precisa, é uma regulagem muito importante da gente ter no contravento. Quando você inicia, quando você já está naquele vento em que o barco precisa andar planando e se você demora para subir a bolina, se simplesmente ainda vai estar andando no modo orçado e não vai estar pagando. Já era para estar andando no modo planeio, tá legal? Então, precisa trabalhar mesmo a bolina. E o Javier, que vocês sabem que é o técnico da Martini e da Caena, que foi campeão mundial de 420, ele acha que, ele dizia que um dos trunfos dele era que ele mexia muito, muito, muito na bolina e muito mais que todo mundo e mexia o tempo todo. Então, muito interessante. a partir disso que ele falou, nós começamos a trabalhar mais. A gente trabalhava menos, passamos a trabalhar mais, mas eu acho que dá para trabalhar mais ainda. Bom, pessoal, agora vamos aqui para o pé de galinha. Outro ponto que se negligencia demais. Então, os caras entram com o pé de galinha aqui ou a vela caça toda ou a vela caça toda e o pé de galinha fica aqui e aí fica frouxo, a retranca cai para soltar vento. Então, esse é outro ponto, gente, que não pode negligenciar. Se você está velejando nos ventos médios, você vai deixar uma margem de segurança para poder entrar com um pouquinho mais de burro e o seu pé de galinha vai ficar assim, só um ou dois dedos do máximo que dá para caçar. Para quando der burro, ele já vira automaticamente, ok? Deu burro, está legal, está no meio. Na hora que eu solto o burro, a retranca vai soltar um pouco também, tá bom? Nos outros ventos também, em torno de sempre um a dois dedos abaixo. Se você deixa muito abaixo, a retranca, se você deixa ele muito abaixo, a retranca vai soltar vento. É só o caçar mais, beleza? Você vai lá e caçar mais e a valuma fechou para caramba. Você não quer isso, você quer a valuma com a tensão correta e a retranca exatamente no meio. Ah, então tá bom, então vou deixar no máximo solto, beleza? O cara vai lá e deixa no máximo solto. A primeira rajada que o vento passou ali de 11 nós, 10 nós, e o cara vai precisar soltar um pouquinho de escota, só para o barco acelerar, pronto, já vai fazer palco. O cara caçou um pouco e a retranca vai estar bloco e ainda assim caído para a sua cabra. Tá bom? Agora nós passamos batido aqui por uma outra questão muito importante que é a questão dos calços, turma. Aqui o pessoal negligencia demais. Quantas e quantas vezes nós não paramos do lado do belejador e perguntamos ah, como é que tá de calço? O cara fala ah, não sei. Ou então o cara fala ah, tô com 4. Pô, 4? Sei lá eu o que é 4. Quantos cabem? 20? Não sei. Então o calço você tem sempre que ter uma referência em relação ao neutro do seu barco. Então nesse barco aqui o neutro com essa regulagem é 3 calços. Tá puxando um pouquinho pra trás? Mas aqui tá fuso. Tá. Então eu ponho aqui dois grandes e um pequeno e é o meu neutro. Tá bom? Isso aqui é o neutro, pessoal. Isso aqui é o neutro menos um. Tá bom? Ah, eu quero o neutro menos dois. Tudo bem. Então eu tiro esse e tiro um grande. Pronto. Isso aqui equivale a dois. Tá? Então, quando vocês estiverem ouvindo o Beto falar de calço neutro, neutro mais um, é isso. Neutro menos um. Nós temos uma folga pra entrar um calço. Tá bom? Neutro. Casou certinho. E neutro mais um. Tem que puxar o máximo pra trás pra entrar mais um. Tá bom? Neutro mais um. Neutro. Neutro mais um. Isso, gente, é muito importante. Tem que ter isso aí na ponta da língua, tem que saber sempre. É provavelmente a regulagem mais importante que nós temos na mão, fora aquelas que estão imediatamente na mão que você pode mexer com o seu proeiro no trapézio, que é esteira, testa e burro. Fora essas, a próxima que você mais vai ter acesso e vai ser mais efetiva, vai ser o calço. Depois disso, você vai ter sim que mexer o lateral. Pessoal, só mais uma coisinha. A altura da buja. A altura da buja, ela não é tão crítica quanto no 470, que precisa mudar toda hora. recomendo vocês colocar em um tape bem exatamente onde a buja chega lá em cima, no aço da buja de vocês, quando a buja estiver bem regulada. A partir daí, você vai mexer um quase nada para cima ou para baixo se mexer. Porque se você tiver com uma boa relação das suas mudanças de marcha aqui, nem isso você vai mexer. porque no vento fraco você vai querer ela mais fechada, o mastro vai estar mais de pé, automaticamente a valuma vai estar mais fechada. Vento forte, você vai querer ela mais aberta, o mastro vai estar mais caído. Vou cair o mastro. O mastro vai estar mais caído e a valuma vai estar naturalmente mais aberta, tá bom? Então, ela é importantíssima a altura dela, mas graças a Deus não é que nem com a 70 que fica mexendo um milímetro para cá ou para lá. Por falar nisso, recomendo usar nó direito lá e não o sistema do 470 que passa um nozinho por dentro da alcinha e tal. Porque aquilo não é... Às vezes a regulagem está exatamente entre um nó e outro, o cara ficar querendo usar aquele nó e deixa de usar no ponto certo porque quer usar o nó. eu recomendo o bom e velho lés de guia lá, tá bom? E quando o seu bar estiver bem reguladinho aqui, você não vai mais precisar mexer praticamente, tá ok? Pessoal, então são essas coisas importantes que eu tenho para falar para vocês que é onde todo mundo negligencia. Outro ponto que negligenciam bastante é o leme. Um leme com qualidade, um leme que tenha os calços para não mexer, que seja firme na mão, para que passe a sensação correta para o timoneiro e que faça com que a ação do timoneiro cause uma reação adequada no barco, não um segundo depois porque já não serve mais. Para isso nós precisamos ter o leme bem firme, tá legal? Eu tive que ser muito correndo, turma, porque o Beto agora vai falar, mas caso vocês tenham a chance de ter isso gravado, levem a sério esses pontos aí que eu falei, porque você tendo essas coisinhas arrumadas, você vai ter condições de seguir a risca o Tuning Guide que vai ser falado aí pelo Beto. Baby, só para você saber e a comunidade saber, a gente está gravando esta aula, esta magnífica aula que vai estar no canal da CVV para a galera poder assistir e tentar minimizar os cerros típicos que a gente vê no dia a dia nos eventos. Ah, legal, legal. Vamos, isso aí vai ser muito bom, Juan, porque esses pontos eles são importantes e você anda lá, você conhece a turma do 420, muitos estão começando, muitos estão, vamos dizer, o pessoal lá que está no nível lá, lá em cima, ele tem isso aqui que eu falo resolvido, mas nós estamos falando de 6 barcos, nós temos outros 24 barcos que o cara tem um cabo de 4 milímetros para amarrar a testa da buja, que não dá precisão, o cara aqui na contra esteira o cara passa 3 voltas, o cara passa uma volta só, porque é o cabo que ele tinha, não serve, isso tudo são regulagens, são coisas feitas para funcionar, a gente não amarra aqui para ficar amarrado e pronto, então, que o pessoal tenha oportunidade de ver isso e arrumar os seus próprios barquinhos. Ótimo, Bebe, muito obrigado, vamos dar a palavra então para Beto, o responsável técnico da Quantum e temos também o Xande aí para dar esse toque de dicas do que ele tem aí, que é muito importante também. Bebe, eu acho também que, boa noite a todos, primeiro, eu acho que dois pontos importantes também da montagem do barco, é o ângulo, tanto do leme quanto da bolina, a gente ter uma noção exata de quanto que está subindo a bolina quando está num contravento, quando está num travesso e talvez marcações na bolina sejam muito importantes para a gente não perder essa referência. É muito fácil num contravento tu dar o tapa ali no cabo da bolina e talvez sube demais, sube de menos e as marcas te ajudam a não perder essa referência. É, é verdade, as marcas da bolina, marcas ali da buja, porque a buja é relativamente difícil de ver porque a gente está, ela está encoberta, então marcas na cruzeta na buja. Fora isso, muita gente tem muita marca na esteira, na testa, eu pessoalmente em relação a isso, acho que se o velejador não olha a vela e não sabe ver se a testa dele ou se o burro dele está caçado de mais ou de menos, então o cara está faltando um pouco. Eu pessoalmente não julgo assim necessário, na minha opinião o velejador tem que olhar para a vela e já saber como é que está o burro, tanto é que quando a gente chega para um velejador na água e fala vem cá, o que está errado, o que dá para fazer aí, dificilmente ele não vai saber, ah, eu tenho que caçar mais o burro, então o que que não caça? Mas, se não vai caçar o burro te olhando para saber o que tu vai dizer. mas esses negócios começam a ser um pouco mais difíceis, a bulina que você tem pouca visibilidade da bulina, a buja que você tem pouca visibilidade, aí realmente tem que ter marquinha. Pessoal, eu fiz uma, acertei uma apresentação aqui para mostrar com um pouco mais de fotos também, imagens, então eu vou compartilhar minha tela, tá? Deixa eu fazer aqui isso. Só me digam se está compartilhado aí, se está legal. eita, que bela foto. Tá, 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 perfeito. Gostei da foto. Gente, eu preparei isso para a gente ter uma ideia, porque a gente vai falar muito no Turing Guide a respeito da forma das velas, e existem alguns termos para isso, tem que ser bem compreendido para que não fique boiando na conversa, no assunto. Então, nessa apresentação a gente vai falar sobre o Turing Guide, claro, as diferenças de vento para vento, os conceitos do shape da vela e as regulagens que alguma parte o Baby, inclusive, já falou. o shape da vela, ele é formado basicamente por quatro fatores, tá, na verdade tem muito mais, mas esses quatro são os principais, que é o câmbio, que é a profundidade da vela, o draft, que é a posição dessa profundidade, o twist da voluma, que é a abertura da voluma, a distância da voluma para a linha de centro e o segue da buja, que diz respeito ao slide proa. Nessa foto, aqui nessa imagem, tem bem desenhado, apesar de não ser um 420, o princípio é o mesmo, é bem desenhada o que que quer dizer esse desenho da seção. Uma vela é formada por seções, seções são esses traços horizontais, paralelos à esteira, que vão de baixo a cima, para cada seção da vela é definido um câmbio, um draft ou um segue no caso da buja. O caso do twist, aqui nessas duas imagens, uma vela, o barco A sem twist e o barco B com grande bem twistado, o twist é o distanciamento da voluma em relação a uma linha reta entre o top e o punho de escoto, ou seja, quanto mais distante a voluma está dessa linha, mais twistada a vela é. o twist da vela é sempre maior na parte de cima do que na parte de baixo, isso é natural de cada vela, tem que ser assim, porque basicamente o vento em cima é diferente do vento de baixo, por isso a diferença de twist. E volumas fechadas são velas com pouco twist e volumas abertas velas com bastante twist. aqui são três imagens com diferentes twists de uma mesma vela, só para exemplificar bem, a primeira vela da esquerda bem twistada e a última com pouco twist. depois o segue da buja, segue da buja é a curvatura do side proa causada pela falta de tensão, toda vela quando é desenhada, ela é desenhada para ter um segue, não existe segue zero, apesar de do 420 ter bastante tensão na proa, existe um segue ali, claro que menos no vento fraco e mais no vento forte, quanto mais segue tem uma vela mais gorda ela é e quanto menos segue tem mais plana, ao contrário. Aquela imagem ali mostra bem a diferença entre uma vela com bastante segue e uma vela sem segue. Aqui uma foto de uma buja bem de baixo em direção ao top a linha amarela é a linha reta e dá para ver como tem essa curvatura atrás e para solta vento. A curvatura de mastro é um ponto fundamental de qualquer regulagem de qualquer barco se flutua e tem vela a curva do mastro é fundamental. Um mastro reto representa uma vela mais gorda com o draft a posição dessa profundidade mais a proa. Todo mastro curvado quando curva o mastro essa vela se torna mais plana e o draft consequentemente corre para a valor. Ou seja, mastro reto vela gorda com a profundidade perto do mastro. Mastro curvado vela plana com o draft mais para volume. O tuning guard a gente dividiu em duas em regulagens fixas são as regulagens que não mudam no barco que é a posição do pé de mastro e o comprimento das cruzetas. A gente dividiu por tipo de mastro mas eu imagino que hoje a grande maioria seja super spara aqui também. Não sei se eu estiver errado o Baby me corrija. Acho que acho que ainda não. Eu acho que ainda tem mais Proctor Kappa mas tem bastante super spares. O Proctor Kappa ele é bem bem mais mole sabe? Ao meu ver no tempo que eu velejei que eu treinei bastante o Proctor Kappa ele parecia ter um pouco mais de dificuldade por ele variar muito a curvatura dele de acordo com tensão de lateral tensão de burro então era ao meu ver o mastro um pouquinho diferente que a gente muitas vezes acabava usando uma cruzeta um pouquinho mais longa para tentar segurar ele mais. o importante Beto nos próximos dois mundiais da juventude o mastro vai ser Kappa isso já está confirmado é ao meu ver era um mastro muito bom de vento fraco sabe? porque se conseguia curvar bastante o mastro a dificuldade maior era depois mas uma cruzeta mais longa para uma tripulação que era um pouquinho mais pesada ajudava eu fiz algumas medições Beto e o Kappa ele era mais mole mesmo entretanto era parecido com o SuperSpar o SuperSpar era um pouco mais o SuperSpar era mais duro eu acho que no corpo inteiro e um pouco mais mole no top e o Kappa ele não é tão mole no top mas ele é todo inteiro da encapeladura para baixo um pouco mais mole era essa diferença tanto que os Tuning Guides até a sua por exemplo as velas que eles costumam quando diferencia de mastro para mastro os SuperSpar e o Kappa muitas vezes usam o mesmo mastro e o Cumulus aí usa uma curva de testa menor esse sim é um tanto mais rígido o Cumulus eu vi muito pouco inclusive sempre teve mais o Kappa e o SuperSpar eu tinha um apreço maior até pelo SuperSpar o Tuning Guide a gente dividiu em cinco regulagens tá a questão da definição do vento no Tuning Guide ela é muito relativa porque no 420 existe uma grande variação de peso das tripulações então apesar de estar ali 0 a 7 8 a 13 14 a 17 18 a 22 e mais de 23 eu prefiro entender que é do 0 a 7 é uma tripulação que não saiu no trapézio ainda o 8 a 13 é um proeiro bem alto já pendurado 14 a 17 ele já tá solto mas o grande ainda não saiu do meio completamente ou não permanentemente uma condição que ainda se caça o grande no meio 18 a 22 aí sim aí já tá overpower já tem vela demais os maços já estão curvados o barco já tá planador e mais de 23 seria a sobrevivência mesmo um vento bem bem forte a gente vai falar um pouquinho mais em relação a cada uma dessas condições de acordo com o vento que vai estar na apresentação pra cada tipo de vento mas é importante frisar que na tensão a gente sempre mantém próximo ao 23 também é importante falar o tuning guide é uma indicação não é uma regra absoluta isso aí todo mundo tem que ter na cabeça que o jeito de velejar o tipo de mastro o tipo de barco peso da tripulação tudo influencia o tuning guide então isso aqui é uma base e a partir dessa base o velejador vai montando o seu estilo e tendo alguma característica própria ele vai mudando ele é um cara que veleja mais espetado vai de um jeito ele é de um cara mais velocista vai de outro então é só uma base pra iniciar a tensão da proa então só no vento bem fraco a gente diminui um pouco porque no vento fraco a boja fica com muito pouco ceg então um pouquinho menos de tensão ajudaria o mastro bem curvado no vento fraco vai ficando reto vai ficando reto e depois começa a curvar de novo depois eu vou explicar também o porquê disso os calços como o baby falou o neutro é a posição em que o mastro fica sem ser empurrado nem pra frente nem pra trás empurrando um calço pra trás e neutro menos um um calço livre na frente do mastro a bolina a gente não botou exatamente a posição da bolina o ângulo dela mas seria informando que tu já pode começar a trabalhar a subir e descer a bolina aí a questão de burro esteira testas tudo é só pra também dizer que com 23 novas de vento tu vai mais caçada do que com 22 que não tem ruga e que com 7 8 a 13 tu tem ruga na vela e a posição de contra escuta também são tudo indicadores não existe uma medida absoluta uma fórmula absoluta se não seria muito fácil mas não é tão simples então o que que acontece no vento fraco com o proeiro dentro tu tens que trabalhar todas as tuas regulagens com o intuito de abrir a voluma da vela grande tu está a vela grande correr o draft pra trás e tentar aplanar um pouco grande porque é isso quando a vela é desenhada ela é desenhada por uma curva específica rígida só que o mastro vai variando dentro dessa curva e tu não desenha uma vela pra 0 a 7 nozes de vento se tu tiver uma vela ideal nessa condição a tua vela vai ser uma porcaria com 25 nozes de vento ou antes até com 18 então aquela vela que não está ideal pra aquela condição ela tem que ser trabalhada as regulagens para que ela fique numa forma ideal o melhor possível e a forma ideal se a gente não fizer nada vai estar muito longe um mastro que está reto nessa condição um grande com muita pressão de escota a vela vai ficar muito gorda consequentemente o volume fecha então a gente vai só um pouquinho que meu quadro aqui ficou bem tapadinho então o que eu quero numa condição de vento muito fraco eu vou curvar o mastro o máximo que eu puder tanto que uma das posições de maior curva no mastro é no vento bem fraco porque mastro curvado a vela fica mais plana consequentemente a valuma abre mais fácil pouca pressão de escota para eu não fechar de novo essa valuma tentar trazer o trevler um pouco para a barla vento mastro bem curvado a buja não pode estar alta nessa condição muito alta toda a buja alta fecha a valuma e não é o nosso intuito com o vento muito fraco esteiras folgadas com a vela redonda embaixo tanto o grande quanto a buja e ter essas folgadas como eu falei antes baby, Xande se vocês quiserem completar eu passo para o próximo vento fala aí Xandão eu acho que o vento fraco essa merreca tem que ficar claro que se essa vela não curvar esse mastro e essa valuma não abrir o cara não consegue caçar escota e aí sem caçar escota o cara não arça nada então o objetivo maior de tu poder curvar o mastro e abrir essa valuma é para te poder botar o grande numa posição de contravento porque se não vai fechar a valuma muito cedo a tua escota vai ficar solta e tu não consegue orçar nada com aquela vela ensacada e como o Beto falou os grandes são desenhados para mais vento não para uma condição tão ímpar como essa por isso que a regulagem de merreca tem que ser tão no limite o mastro tão curvado mas elas não são tentas para mim uma coisa que é importante cuidar nessa condição se o grande está muito gordo uma das coisas que indica isso são as rugas da testa muito paralelas à retranca sempre que a curva as rugas da testa solta no grande tiverem muito paralelas à retranca porque a vela está gorda se as rugas tiverem mais apontando em direção a ponta da retranca é porque o grande já está um pouco mais plano a curva já está mais próximo do lugar inclusive nessa foto parece um pouco reto mas porque essa ruga que você está falando está saindo quase que paralela à retranca exatamente poderia ser testado um mastro um pouco mais curvado nessa grande aqui e um fator muito importante também nessa condição é a buja não estar longe do converse uma buja longe do converse nessa condição aqui você não abre a volume dela no 420 de jeito nenhum partindo para o vento médio agora com o proeiro pendurado mas o proeiro bem alto nessa condição você já tem as velas com bastante compressão então apesar do barco não estar velocista ainda é uma condição que ao meu ver é a condição do orçador entendeu do espetador de lene então nessa condição você precisa de um grande profundo você precisa das volumas fechadas porque se você arribar e botar prendado você não vai sair rápido para frente então é uma condição que ao meu ver é a condição das volumas mais fechadas proeiro alto e um toque orçador claro que não é para fechar a escota dar-lhe pressão de escota e as birutas apontarem para ti entendeu mas é já diferente daquela condição de vento bem fraco aqui vocês podem ver duas fotos onde os mastos já estão mais retos só que já existe pressão de escota quando existe pressão de escota o masto já curva naturalmente independente de ter burro ou não só a pressão da valuma já ajuda eles a curvar então por isso é possível deixar o masto um pouco mais reto com menos flecha com menos com menos curva as cruzetas então a gente abre a gente pode dar pressão de escota a gente usa muito a contra-escota nessa condição porque é um toque orçador e o bato já tem pressão para orçar e o draft do grande ele tu tem que trabalhar para que ele venha para trás um fator preponderante da posição do draft na vela grande não só do grande mas da buja também é a quantidade de testa que se dá na vela toda vela que se caça a testa tu está correndo o draft para frente toda vela que se solta a testa tu está correndo o draft para trás como a gente quer a valuma fechada a gente consequentemente quer um draft mais para trás porque essa voluma também fecha então por isso que nessa condição não pode ter testa com pressão ainda bem Bichand deixa eu falar aqui isso aí pessoal o conceito é exatamente esse a gente precisa tomar cuidado se a gente quer respeitar esse conceito a gente acaba tendo que mexer no barco conforme a variação do vento porque cede o mastro cede o mastro ele flexiona mais conforme você põe mais peso na borda ele flexiona mais conforme você põe mais carga nas volumas e tende a abrir então você está sempre tendo que compensar isso daí para quê? para respeitar aquele shape de vela ideal que o desenhista fez a vela e que se sabe que é uma determinada profundidade um determinado câmbio e um determinado draft para você conseguir respeitar isso você precisa ir compensando o que cede de tecido o que cede de mastro que flexiona e tal então você vai sim colocando o seu mastro um pouquinho mais reto nessa condição você vai tendo que ter um pouquinho mais de calço também e falando da buja é muito importante aquilo que o Beto falou se você tem a buja um pouco mais alta você não consegue trabalhar e trabalhar tanta contra escota porque a sua valuma já vai estar fechada quando você entrar com contra escota para puxar aquele ponto que é quase no brandal lá fora a buja vai embarrigar demais então a buja prestar atenção para não estar alta por sinal estou lembrando aqui que Macaco e o Léo gostaria muito que os dois estivessem assistindo aqui a nossa live os dois são caras que eu já observei que usam a buja bem baixa mesmo porque dessa maneira você consegue usar contra escota você consegue usar contra escota o punho dela entra para dentro sem deixar ela tão chata e você consegue colocar a valuma no lugar certo coisa que você não conseguiria com ela um pouco mais alta entretanto se você não trabalha bem a contra escota e tiver com a buja muito baixa amigo você vai andar de través só a altura da buja nessa condição é crítica porque se tu errar um pouco para baixo tu twist a buja e ela abre cedo em cima se tu errar para o outro lado ela fecha e tu não consegue dar contra escota o suficiente então é realmente uma uma condição bem crítica para a altura da buja tanto que quando se regula uma buja a altura dela o número de voltas lá em cima eu vejo essa condição como a fundamental para ter a buja na posição certa a partir das outras condições tu vai caindo o masto aí a buja desce um pouco mas nessa aqui se tu tem a buja fora do lugar ou tu não anda para frente ou tu não consegue outra coisa fundamental também a biruta da valuma lá na fubá tem lá em cima é um ponto muito que vai te dizer muita coisa no toque desse contravento aqui porque essa é uma das poucas condições em que ela vai voar e não voar em algumas condições essa biruta então se ela está voando o tempo todo tu provavelmente está com uma valuma muito fechada com muita pressão escuta se tu vai com ela voando o tempo todo a biruta provavelmente está te faltando pressão na grande se ela vai morta o tempo todo no começo você falou duas vezes agora o vento médio proeiro solto então nesse caso tu já não necessariamente tem um módulo só orçador tu já fica num dilema entre o módulo orçador e o módulo veloz o grande ainda está um pouco profundo não é uma condição do grande plano ainda porque pra mim no 420 um grau de orça mais do que os outros faz uma diferença exorbitante no final porque é um barco que anda muito com ângulos muito abertos no entanto tu já não tem uma valuma tão fechada e o draft tu vai começar a trabalhar esse a partir dessa condição tu vai começar a trabalhar pro draft não vir tão pra trás por que que eu digo isso porque no momento que o mastro começa a curvar mais o draft começa a correr pra trás e a gente vai trabalhar pra que ele não corra tanto o que a gente trabalhava antes pra jogar ele pra trás no vento fraco a partir dessa condição a gente vai trabalhar pra que ele não venha tanto pra trás mais então a grande questão dessa intensidade de vento é saber qual o teu módulo ideal entendeu do velejador da tripulação se tu quer um barco orçador se tu quer um barco rápido um cara mais leve uma tripulação mais leve provavelmente não sempre vai ser velocista mais cedo do que uma tripulação mais pesada nessa condição aqui então se eu quero que o meu barco seja orçador eu velejo talvez com um neutro a mais porque nessa condição de vento médio eu já curvei um pouco mais o meu mastro só que se eu não fui pra pra condição de velocista ainda o meu recurso é ter um calço a mais do que o neutro se eu não cheguei ainda se eu botei pra andar e o negócio ainda não tá velocista não era o momento então por isso que eu boto o neutro como uma alternativa mas também um a mais que o neutro como uma alternativa as testas já passam a ter tensão porque como eu falei a gente começa a trabalhar a partir dessa curva de massa pra que o draft não vá tão pra trás então a gente começa a ter tensão na testa a esteira já começa a ficar também mais plana a gente não trabalha mais com bolsa embaixo o proeiro solto a vela já começa a ficar plana e o pé de galinha também pra mim nessa condição é a crítica do é a condição crítica pra ter um pé de galinha no lugar entendeu porque tu vai trabalhar muitas vezes com burro dentro de uma rajada e sem burro fora da rajada e se tu erra essa altura do pé de galinha tu ou não consegue fechar a valuma do grande numa condição de menos vento ou não consegue trazer o grande até o meio numa condição de mais então é realmente uma uma condição bem crítica vocês acham acho que tem que acelerar aí Beto que o tempo tá acabando só simplificando um pouco aqui o que eu costumo falar pro pessoal onde a turma erra demais mesmo é que o cara quando quer e tá precisando de potência ele tem que ter calço ele não pode ter aquela esteira super esticada e não pode ter tensão na testa o cara quando tá querendo aliviar o barco dele ele tem que fazer exatamente ao contrário ele tem que ter tensão na testa vai ter que ter esteira um calço a menos e burro esse cara vai tá com a vela mais plana então muitas vezes o velejador ele tem que ter simplesmente tem que ter de maneira muito simples na cabeça se ele quer potência ou se ele quer velocidade se ele quer potência não pode ter testa não dá pra tá com aquela testa esticada não dá pra tá com aquela esteira esticada e não dá pra tá com aquele burro pochado com o calço solto isso é uma regra simples básica não precisa nem pensar tá bom essa é a condição do vai não vai ao meu ver na regulagem o vai plana ou não plana veloz ou orçador então tu tem que ter liberdade de ir pular do que tu quer entende depois o vento forte já no caso já tem já sobra a área vélica já trabalha pra deixar tudo plano pra manter o barco veloz e no caso já como sobra vela já começa a aumentar o twist tanto do grande quanto da da buja as velas já estão o grande já está longe do centro entendeu então tu já trabalha com burro caçado porque pra achatar a vela grande um erro só que tem que tomar cuidado que o burro caçado ele também tem um limite entendeu então a vela tem que ter um twist pra que tu tenha um controle maior sobre o barco a vela sem twist nenhum ou pouco twist ela te dificulta muito em alguma situação que tu queira orçar um pouco porque a vela fica plana demais por causa do burro então tu tem que trabalhar com alguma liberdade pra que em dada situação tu possa ser um pouco orçador mesmo no vento forte nesse caso tu já trabalha no neutro pras tripulações mais pesadas ou no menos um pra quem for um pouco mais leve um fator que vai te dizer muito sobre o barco é o peso do leme nessa condição então o leme com muita pressão provavelmente tu tá com as velas muito profundas ainda a buja já tem que ser aberta já tem que trabalhar igual o grande não adianta tu ter um grande aberto e uma buja fechada e é a condição onde tu começa a trabalhar o ângulo da bulina aqui uma foto uma foto pra mostrar a buja já na ponta da cruzeta quer dizer uma buja que já tá aberta em cima muito cuidado pra condição de vento forte tu não ter uma buja alta uma buja alta ela fecha em cima muito cedo e depois no vento muito forte que daí nós já estamos na sobrevivência o que vai mudar em relação ao vento forte por muito forte é a tensão de burro tensão de testa tensão de tu vai dar mais twist ainda nas velas as velas vão ter que abrir mais ainda o valuma e elas vão ter que estar mais planas ainda nessa condição com muita curva de mastro tu tem que ter muita pressão na testa da vela grande porque senão o twist o draft vem lá pra trás é muita pressão mesmo tu tem que inclusive cuidar pra quando entra no popo ou no través soltar aquela pressão porque quando o mastro perder a curva soltando burro é capaz de arrebentar o primeiro aleal por causa dessa pressão e o muito importante no vento desse muito forte é tu ter o controle pra que a tua vela grande não fique a passeio tu sempre possa velejar com alguma pressão de valuma porque se tu não perde o controle sobre a valuma da vela grande e a grande em bandeira bate toda tu não tá estragando só o teu grande tu estraga também a buja porque tu perde muita pressão na testa da buja e aumenta muito o ceg da buja engorda a buja consequentemente fica tudo ruim então é muito importante que nessa condição extrema tu consiga equilibrar as velas ainda aqui só eu botei um exemplo do canal de vento que é uma buja fechada por um grande aberto sabe sempre que tu tem uma disparidade entre uma coisa e outra o teu grande vai bater mais cedo do que deveria então tanto o grande quanto o buja tem que trabalhar simultaneamente as duas velas depois a inclinação do barco que é nessas condições de vento na verdade em qualquer condição é importante mas no vento forte no vento fraco é muito importante e dá para ver bem a diferença de um barco bem reto e um barco adernado a diferença é gritante e a diferença da resultante para frente é maior ainda pode ter a impressão do barco adernado estar rápido por causa do peso do leme mas é uma pura impressão errônea da situação um barco reto é um barco rápido um barco adernado é um barco lento aqui dois exemplos velas bem diferentes numa mesma situação uma vela twistada e uma vela com pouco twist lá na frente tudo vai variar entendeu numa mesma situação pode ter o que é melhor para um como o que é pior para outro mas as valumas tem que estar trabalhando iguais tanto da buja quanto do grande não adianta ter uma buja dentro com um grande twistado aberto pode ver que esse primeiro barco no primeiro plano aqui ele está com o grande praticamente no meio com a grande twistada não pode ou se está sobrando pressão tudo isso grande abre a valuma agora se tudo está conseguindo trazer a retranca até o meio é porque não precisa desse grande tão twistado aqui um exemplo de uma buja alta numa condição de vento fraco alta consideravelmente alta entendeu para mim é exatamente o oposto do que deveria estar nessa condição aqui mais uma buja alta agora numa condição de muito vento que também para mim está errado tem que ser uma buja um pouco mais baixa quando tem muito vento aqui 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 exemplo de uma vela um pouco aberta demais para mim em cima para essa condição aqui agora um grande muito aberto por uma buja fechada não está compatível uma coisa com a outra um grande extremamente twistado e uma buja fechada aqui para uma parece ser é que eu perco um pouco a referência porque eu não sei exatamente quanto tem de vento mas não parece ter tanto para uma para um grande pouco twistado entendeu e aqui as formas da vela grande entendeu então numa condição de vento fraco tu tem uma vela gorda mas tu tem twist numa condição de vento médio em que tu tem pouco twist e tu continua tendo uma vela gorda e na condição de vento forte onde tu tem twist e a vela é plana são os três conceitos básicos depois 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 no pop o baby pode nos ajudar bastante nisso também que tem olhado bastante os balões ultimamente são as diferenças as formas de levar o balão então tu vê que tem um balão que está bem longe do side pro e o outro que está mais perto tu vê que um balão onde tu navega com as escotas mais soltas tu tem essa ruga na parte de cima do balão branco quer dizer tu o balão forma aquela ruga do top principalmente pela falta de pressão nas escotas todo balão plano em cima ele forma mais essa ruga mas o principal fator é o que acontece o 420 por ser relativamente lento no popa e não andar com o fluxo laminar como a gente chama ela não funciona como uma asa no popa como funciona nos barcos velozes ele por andar muito arribado o grande acaba jogando bastante podre no balão é fácil o grande jogar podre no balão e é fácil você ver o balão cheio do 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 cara e e e tremelicando assim lá no top só que ele tá cheio e o cara acha que o balão tá bom só que ele não tá bom ele só tá cheio porque aquela parte do começo dele tá cheia e faz com que o vento male mal consiga preencher o resto do balão só que ele tá entrando pela valuma de barlavento então é uma coisa que precisa tomar cuidado é muito comum no 420 às vezes a gente tem que puxar mais puxar bastante mesmo o barlavento pra certificar que o balão tá pegando o vento limpo o tempo todo e nisso aí o timoneiro vai também ter que saber onde tá o limite né andar pela valuma não paga nunca no 470 no 420 a não ser uma ocasião extraordinária sei lá por que motivo tático ou um surf de uma onda né um surf de uma onda paga sim né mas assim se a gente desconsiderar uma razão tática ou se desconsiderar a onda nunca que vai valer a pena andar pela valuma porque acaba jogando o podre no balão então você vai lá e você vai puxar bastante o barla vai expor bastante o balão mas quando você vê o balão tá funcionando ao contrário a valuma de barla tá no brandal no estai lateral e a valuma de sota-vento tá no estai de proa né isso não é produtivo então isso é mais uma coisa que timoneiro e proeiro tem que saber se comunicar a bordo e que o proeiro tem que saber identificar isso que é uma coisa que normalmente os proeiros mais novatos não sabem o balão tá cheio porque o vento entra pela valuma de barla-vento mas ele fica todo trimilicando lá em cima significa que ele tá completamente estolado do meio até a valuma de sota-vento ou seja você tem um meio balão funcionando no máximo uma coisa também que eu percebi bastante diferença já é que entre os balões tem uma diferença considerável que uma das coisas que muda no barco é a altura do pau de spinnaker entendeu os balões que são muito planos em cima eles não podem velejar com o pau muito alto isso desmancha muito o balão em cima então aqui por exemplo tem uma foto do barco de barla-vento aqui com o pau de spinnaker numa posição completamente fora do contexto entendeu por exemplo onde qualquer situação ali vai vai deixar esse balão desventando na parte de cima o balão vai estar muito plano na parte de cima com pouca pressão na valuma tu vê como vai pra frente a valuma desse balão branco a barla-vento e isso por dois fatores não só pela falta de pressão no barla-vento na escuta mas também pelo pau estar alto demais nessa condição de vento bom gente essa era a minha parte muito bom Beto realmente a gente está conversando coisas que acredito que vão ficar como uma base para classe para frente coisas que às vezes os treinadores falam e falam e falam e a garotada continua então acho que talvez pela via virtual a gente consiga deixar fundamentos consiga deixar dicas que vão ficar aí na tua opinião Beto eu acho que seria importante primeiro agradecer pelo trabalho que você fez e o trabalho da velheria quantum sales a primeira pergunta minha para Beto para você seria que modelos a gente tem hoje no Brasil da classe específica na velheria e a segunda pergunta seria como você que dica você sugere para os treinadores que estejam participando aqui da palestra depois avaliem conseguindo enxergar o vídeo de posicionamento para tirar foto porque eu vejo muitas vezes pessoas que chegam para mim ou podem chegar para a Baby ou para a Shani ou mesmo para você com uma foto na Valuma e é difícil a foto não foi bem feita e às vezes essas fotos mal feitas terminam enganando sobre um desenho sobre uma curva de velha o principal primeiro sobre os modelos a quantum ela tem uma buja mais gorda e uma mais plana sempre velas radiais a vela plana realmente na minha opinião ela é muito plana ela funcionaria só numa tripulação realmente leve e mais numa condição de pouco mar de mar liso o grande existem dois modelos também um mais plano o outro um pouquinho mais gorda mas eles são extremamente parecidos a gente trabalhou basicamente com o modelo radial que é o que a grande maioria usou e os balões a gente vem num desenvolvimento há algum tempo já existe um balão mais gordo mais plano e cada de poucos em poucos meses vem um modelo novo que é o que está sendo desenhado lá na Espanha o desenhista ele é espanhol é o Fernando Silent e ele ele está há algum tempo já trabalhando nisso e a gente tem ajudado bastante os tecidos dos balões são fundamentais nessa parte porque existe a opção de um tecido muito leve muito bom no primeiro campeonato que tem uma durabilidade muito baixa e existe a opção de tecidos um pouco mais pesados que vai pagar um pênalti numa condição de vento muito fraco mas pelo menos a vela mantém a forma um pouquinho mais de tempo sobre as fotos realmente é fundamental a foto para alguém poder ajudar de fora toda foto de vela grande tem que ser tirada da popa alinhando a ferragem de popa com o masto tem que ser uma linha reta entre bote entre máquina fotográfica ferragem de popa do leme e o masto qualquer ida a solta vento ou ida a barla vento compromete a foto e junto com a foto tem que ser mandada a informação da quantidade de vento e a curva que está sendo usada no masto com isso a gente consegue ajudar de longe na buja a mesma coisa tu vai alinhar o punho de escota com o punho de amura e bater a foto também do mesmo jeito tem que ser informada a quantidade de vento que tem naquela foto porque não adianta me mandar a foto e eu não saber se tem 12 ou se tem 15 mas é mais ou menos por aí muito bom Jande você quer acrescentar algo eu tinha uma pergunta para a Xande que é como quanta relevância você dá a Xande ao tuning guide no sentido quando você começa a trabalhar na tripulação você coloca essa tuning guide e começa a trabalhar a partir dela ou vai muito mais no feeling dos caras o feeling que você está vendo eu acho que o tuning guide é um ponto de partida eu acho que é um ponto de partida mas às vezes a gente se adapta bem ao tuning guide às vezes não depende muito do estilo de cada velejador o peso da tripulação a condição de onda que eu acho que muda muito então eu acho que é um ponto de partida mas eu acho que vale muito mais o momento da troca de marcha o momento da mudança de quanto vai usar de burro de testa eu acho que essas diferenças que dão na vela pelas regulagens móveis vamos dizer assim ela é mais importante que o próprio tuning guide sabe por isso que que eu acredito que que essa geração como o Baby fala ela olha muito pouco para a vela sabe porque elas são criadas desde o optimista e depois na vela jovem uma dependência muito grande dos treinadores isso vem acontecendo de um tempo para cá de sei lá dez anos para cá vamos dizer assim então essa essa dependência acaba que os caras ficam com uma preguiça de desenvolver esse esse eles olharem para a vela eles verem o que estão sentindo eles chegarem com a ideia pronta de tirar um calço ah o barco está pesado o barco está leve ou vamos mudar agora para do vento médio ou para do vento forte e tal porque eles estão acostumados a ter um cara no bote falando falando muito para eles olhando muito por eles então eu acho que que esse é um cuidado que a gente deve ter sabe o turning guide é um ponto de partida mas o próprio velejador ele tem que ele tem que desenvolver mais esse esse lado dele de olhar para a vela de buscar a solução é muito difícil a gente largar com a regulagem exata e aquela condição durar até o final da regata que papo que que a gente segue que linha a gente segue para aliviar ou para endurecer um barco quando que a gente sente que o barco ficou mole ou que o barco está duro e eu acho que hoje o pessoal é sai do optimista ou entra na vela jovem com muito mais informação do que antigamente mas também muito mais dependente sabe muito mais acomodado em buscar soluções então acho que o turning guide é importante mas acho que se fosse para dar um conselho acho que os treinadores deveriam trabalhar muito a autonomia dos caras sabe eu acompanhei a copa da juventude esse ano da classe 420 e o menino que ganhou tranquilo que é o Beco Salvador era um cara que tinha o Baby como treinador mas chegava várias vezes no bote falando ó Baby acho que tem que tirar um calço acho que não sei o que ele era um cara dentro da flotilha que tinha muito desse sentimento ele se destacava muito por isso e acho que isso fez grandes diferenças no resultado sabe com certeza e é muito importante o que você está falando essa autonomia tem que ser incentivada e eu vejo muito na gurizada que eles têm muito como você falou a palavra preguiça de ir atrás das coisas né de testar de mexer uma bota com o set de tirar um calço de poxa será que ele tinha que levantar um pouquinho mais da bolina é olhando para a vela vendo o efeito que aquilo vai acontecer vai dar na vela dele sabe e pelo pelo jeito que é o Mundial da Juventude onde todos os treinadores ficam juntos num barco grande né que foi o que aconteceu no que eu fui na Nova Zelândia cara são eles com eles mesmos né é muito importante esse formato porque esse formato desenvolve os caras a se virarem né e a gente vai ver os resultados bons que teve no Mundial da Juventude com o Macaco e o Léo e que são caras realmente bem independentes assim sabe eu acho que isso deve ser muito valorizado e até incentivado pelo por nós treinadores assim porque desde o optimista sabe desde o optimista porque alguma vez ou outra é bom os caras treinarem sozinhos ou puxarem um treino sozinho pra desenvolver essa independência porque eu acho que hoje essa parte não tá muito bem resolvida assim na nossa cultura sabe muito bom Beivan quer acrescentar algo não o que o Chane falou é muito importante né hoje em dia eles não têm autonomia nenhuma mesmo né então às vezes eu tenho que estar estimulando eles a falar o que o cara tá sentindo do barco e é engraçado que eles não têm autonomia por outro lado eles sabem bem o que que tá acontecendo então se você puxa eles pro bote troca de lugar ou se você vai lá e começa a questionar os caras eles são capazes de diagnosticar o que que tá errado o que poderia tá melhor o que eles não têm é a iniciativa né isso aí realmente hoje é muito dependente do técnico por quê porque o técnico principalmente técnico experiente ele vai chegar e já vai falar e já vai dar a solução pro cara né a solução pronta né e aí o cara pega aquilo lá e pronto fica fácil entretanto é importante que o que o próprio velejador que sabe disso daí tome por si só e experimente né as coisas então olhar pra vela que acho que passa a ser o passo número um do cara do cara saber regular e diagnosticar o que que o barco dele tá pedindo é olhar pra vela a gente costuma brincar brincar entre os técnicos que se o cara tem um buraco na vela de um metro quadrado ele só vai descobrir se descobrir quando tiver enrolando a vela né na hora que chegar no clube é uma brincadeira aí que a gente que fala porque realmente os caras não olham quando olha o cara sabe ele sabe o que que era pra ter feito né então é muito importante o treinador desenvolver isso né muitas vezes isso aí você consegue desenvolver através de conceito passa o conceito pro velejador o barco tá muito aliviado tá muito leve tá muito bobo o que que a gente vai fazer vamos endurecer vamos colocar potência pra colocar potência mastro reto menos esteira menos burro menos testa valumas mais fechadas mais calço né então passando o conceito pra eles eles são muito capazes de fazer isso por si só entretanto sem olhar pra cima aí realmente vai precisar do técnico a vida inteira né o que não é o ideal muito bom vamos abrir então os últimos 10 minutos da palestra para dúvidas pra gente poder conversar e ver escutar um pouquinho pessoal para as dúvidas podem se inscrever no chat podem ativar o auio é fala Juan fala Igor tudo bem beleza muito bom tô aqui querendo agradecer ao mestre Xande aí cara tive o prazer de ser treinado por ele de optimista na década de 90 ali 90 final de 90 98 lá da represa gordinho e aí mano não sei se você lembra de mim do Igor da equipe lá do X e tal e é um prazer estar aqui revendo esses caras aí o Beto também que era uma referência na época treinou muita gente lá em Liabela o Xande o Mano treinou a gente aqui em Fortaleza com a equipe de São Paulo e é isso aí prazer estar aqui revendo vocês aí valeu um abração aí cara muito bom alguma dúvida aí galera é um momento lembrando que a velheria da Quantos está em Porto Alegre e isso é uma coisa eu sendo estrangeiro valorizo muito cara o fato de você ter uma velheria no teu país é isso é uma coisa muito importante sabe e a gente poder chegar poder falar com o Beto direto tirar uma dúvida ligar o Xande é muito importante isso pessoal essa possibilidade eu me lembro muito quando morava em Porto Alegre de poder ir lá na velheria mesmo é show e isso é uma coisa importante que deve ser valorizada e deve ser utilizada sabe a gente está precisando acho que até com o apoio da confederação talvez é formar um medidor no Brasil para que as velas saiam medidas pelo medidor da classe porque isso é sempre um problema nos campeonatos internacionais sabe e a gente não tem dentro do Brasil um cara cadastrado ou capaz para dar esse carimbo esse certificado de que as velas estão medidas aí o o velejador brasileiro que desenvolveu a vela e tudo chega na medição do campeonato ainda tem que medir a vela separada só que acontece tanto no 420 como no Optimist e eu acho que precisaria de um apoio isso vai ajudar muito no desenvolvimento a gente ter esse medidor nacional cadastrado tanto no Optimist quanto no no 420 capaz de capaz de de dar um carimbo que seja aceito pela classe sabe eu não sei se a gente pode fazer medidores regionais alguém que deu um curso eu acho que o Valtinho era medidor do Optimist Valtinho está aqui presente já vale o então acho que o Valtinho era medidor do Optimist eu não sei se ele tem essa credencial para formar no Optimist mas certamente no Optimist no 420 seria um passo importante para os desenvolvimentos nossos tanto de material e a própria velheria já o velejador chegar no campeonato internacional e não ter que passar por esse perrengue da medição completa e pagar por isso o que eu acredito é que a gente já pode entrar em contato com as classes e trabalhar sobre essa solução concordo com você totalmente que o Brasil deve ter medidores e o Valtinho está aí presente e acredito que vamos começar a trabalhar com as classes com as associações de classes para encontrar essa solução e que infelizmente o medidor ele não pode ser da da velheria exato não não pode ser da velheria se não seria que nem adianto o optimista né cara que nem todas medidas idênticas pode pessoal vamos aproveitar então para antes de encerrar agradecer o Beto para a filhota aí o Xande baby agradecer a velheria quanto agradecer a confederação e o comitê olímpico brasileiro acho que foi uma ótima palestra e queria para ben hydro para a filhota